ai, dai gurizada, ai oi, dai gurizada, tudo certo? vim aqui pra começar mais um vídeo aqui pro canal pessoal hoje galera, como vocês viram aí no título do vídeo, hein? não é mais uma coisa boa, hein? que eu só tô arrumando, arrumando e arrumando a bicicleta e a carretinha também beleza gurizada? ai doeu, não tem nada, hein? ai ó gurizada, tô enforcando e a carretinha já Põe aí aqui a cordinha pra segurar, pra ir na viga do pai, ó Sossegado aí, pessoal, ó Tô com a chavinha na mão já, pessoal Hoje, pra quem não tá entendendo esse vídeo, hein Eu vou tá mexendo na direção da bicicleta aí, pessoal Eu não sei se foi com a tombada que deu Ou outra coisa, ou frouxou algum rolamento ali dentro Ou gastou também os rolamentos, né Porque desde quando eu comprei essa bicicleta aí Nunca foi trocada, né Já faz, eu acho, uns sete anos por aí, pessoal Essa bicicleta é velha, hein, pessoal Tem alguma história pra contar, hein Já dei alguma empinada com ela Fostou, gurizada? Já vai deixando o like aí Se inscrever no canal, rumo aos 200 inscritos aí, pessoal Falta, ó Um pouquinhozinho só Se vocês divulgarem um pouquinho aí dos 200 inscritos aí Eu vou ver se faço um especial de Natal aí Ou de Ano Novo aí, pessoal Quero ver se eu vou Vou com ela de noite daí pra cidade daí, pessoal Vou dar uma analisada Se não vai ficar perigoso, nada, né Daí vou Vou tá gravando pra vocês se eu for Positivo, gurizada? Mas vamos chegar aos 200 inscritos Ainda esse ano ainda falta um meizinho aí Hoje é dia 1º de dezembro de 2021 aí, pessoal Já tá quase acabando o ano aí, galera Ainda esse ano aí Positivo, gurizada? Aí, ó, como é que tá a carretinha Aí sempre que não gravo ela, né Gravei só aquele dia que a gente tava flogando lá Que foi o vídeo passado aí, pessoal Aí, ó Beleza, então, gurizada? Vou tá mostrando a folga aí do Da direção Direção aqui, ó Tá tirando as Os conectores aqui dos fios, né E logo mais eu volto aí com vocês Positivo Positivo Aí, ó Gurizada? Tá aí, ó A bichinha De pezinho Aí, ó Folga aí, galera Deixa eu ver se eu ligo o flash aqui Aí, ó Ele chegou a comer a ruela já E a opção, ó Tá com uma baita de uma folga aí, pessoal Não sei se deu pra vocês verem no vídeo Vou dar uma mostrada de novo aqui Beleza, gurizada? Vou tá tirando essa folga aí Vou aproveitar e engraxar essa parte aqui também Que faz, ó Tempos que não é engraxada aí Positivo, gurizada? Eu vou ver aqui como desmonta, pessoal Nunca desmontei uma direção de bicicleta Na minha vida E eu vou Vou tá vendo aí Positivo, então, gurizada? Desculpa se o celular tá travando um pouco aí É que tá bastando com a memória cheia Daí Aí fica meio dando umas travadinhas Positivo, gurizada? Vou tá Tentando remover aqui fora E já volto com vocês aí Positivo? Gurizada do céu Já virou outro dia aí Como vocês podem ver Na verdade já tá de noite de novo, ó Sei que vai ficar meio estranho no vídeo Aí, ó, galera No momento que consegui Afrouxar essa porca aqui, ó, galera Pra poder baixar Porque o canota aqui de cima Não sai nem a pau Aí, ó Ele amassou tudo aqui Essa lateral, ó Não sei se vai dar pra ver Mas entortou Entortou aqui também Deu tentar bater Pra sair E não saiu, galera Pensa num Negócio ruim De tirar mesmo, pessoal Aqui eu vou tá Afrouxando mais um pouquinho Só pra ele baixar mais Aqui eu vou tá limpando Aqui, ó, galera Esse esrolamento aqui Tá bastando uma graxinha Também, ó Olha, ele virou uma terra Aí dentro, aí, pessoal Ó, as pedrinhas ali dentro, ó Isso aqui é tudo ferrugem, ó, galera Dá uma lavadinha com Com óleo diesel aqui Aí, ó, vai passar o dedo aqui em volta Ó Pedaço de Não é encardido, pessoal Isso aqui é É ferrugem mesmo, ó Beleza? Então, gurizada Vou tá finalizando o dedo aqui, ó Ó, ó E daí a parte de cima aqui A mesma coisa aí, galera Ali dentro tem uns rolamentinhos também Eu vou tá tirando essa outra porquinha aqui Essa aqui, ó Ele é tipo uma arruela com porca Daí eu vou tá tirando ela aqui pra cima Vou tá tentando limpar o que eu posso aí, pessoal Pra ficar boa, né? Pelo menos pra não me arrebentar ainda na estrada ainda, pessoal Beleza? Então, gurizada Vou tá finalizando aqui Vou tá desmontando na hora que tiver tudo prontinho Montado novamente aí Eu volto com vocês aí Beleza? Então, gurizada Aí, ó, gurizada Já virou outro dia Tá de dia de novo já Terminei ontem de montar aqui, ó, pessoal Ficou bom Falta só por a luvinha que tá no chão Ah, tá lá Beleza? Então, gurizada Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Rumo ao 200 inscritos E falta pouquinho, então, galera Beleza, gurizada? Se você gostou desse vídeo Já deixa o like Tamo junto, valeu É nóis e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.